A CIDADE NO BRASIL Dois irmãos morriam de amores por uma donzela que por aqueles sítios habitava, ignorando ambos os amores um do outro. Por uma triste fatalidade, encontraram-se os dois irmãos numa noite obscura e um deles, persuadido pelo ciúme, corre cego e inconsiderado sobre o irmão, que cai morto a seus pés. Porém, qual é a sua surpresa? Quando olha na cara daquele que julga ser o seu rival, reconhece ter assassinado o seu próprio irmão, que muito amava. O meu irmão! Não! E que agora morria nos seus braços. Cheio de desespero, volta contra o peito a faca e cai morto sobre o cadáver exaguentado do irmão, preferindo uma morte pronta a uma vida inconsolável cheia de remorsos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí